Baterá pro Sampaio Correia, o Perebinha já pede e vem domínio, vamos lá, Chapelo, que isso, Perebinha! Sempre adiante é o que Perebinha tá falando após o time ter o último lance como chance de acesso a Libertadores. O Sampaio ficou na sétima colocação, ultrapassado pelo Botafogo no último jogo e não vai a Libertadores por um tris. E as notícias que rolam por aí é que Perebinha pode estar de saída. Ele fez os seguintes comentários sobre o boato de uma oferta do Hertha Berlin, da Alemanha. Completando 19 anos de idade, ele atinge 80 de overall. A fera, como tá sendo conhecida, jogou 30 jogos nessa temporada e promete, mano, ganhar peso, ganhar força física pra terceira temporada da nossa série. 27 gols, aliás, em 56 partidas com 3 assistências. O Pereba é o cara! Apesar de a derrota ser pro Cruzeiro, o time Celeste foi rebaixado ao lado de Santos, Bahia e Fortaleza. Subiram o Atlético Goianiense, campeão da Copa do Brasil, que vai jogar Libertadores, Cuiabá, Juventude e Coritiba. Temporada 2022 está começando. Pra quem não tá ligado e ainda não pensou, é sim, senhoras e senhores, a temporada da Copa do Mundo. Ao longo dessas três temporadas, a terceira que vai iniciar agora, o Perebinha tá tomando massa muscular e tá crescendo. Ele cresceu 5 centímetros, tá com 1,60 metros e engordou 10 quilos. Agora tem 40. Pra quem tinha 30, é uma evolução. Ainda com o patrocínio da Puma, ele vai trocar de chuteira pra essa temporada e vai utilizar essa laranja, a Ultra 1.1. Também dá uma tingida no cabelo de vermelho pra rosa. Segue extravagante, mas sempre mantendo a pose. Então fala, molecada. Chegando com a terceira temporada do nosso rumo de Pereba. O Perebinha tá ainda no Sampaio Correia, mas já teve rumores de uma oferta do Hertha Berlim. Porém, o que tá rolando nesse momento é uma oferta de empréstimo. Estão negociando ele aí para um clube brasileiro que vai jogar Libertadores, porém não tem grana pra comprar ele do Sampaio. O empréstimo é cerca de um ano e o Pereba pode aceitar ou não. E aí, o que vocês acham? Vamos ver também o que a diretoria do Sampaio vai ver. Se vai querer emprestar aí o Pereba ou de repente esperar uma negociação de venda do nosso mini-crack que já ganhou massa muscular e tá crescendo. Bola tá rolando aí contra o Cuiabá, início da Copa do Brasil. E o Perebinha, inclusive, tá no banco de reservas, tá sendo poupado. Ou pelo menos estão esperando a resposta final. E tá aí, manos. Entrando em campo no início do segundo tempo. Sampaio e o Cuiabá seguem 0x0. Pode ser um jogo de despedida aí. Uma despedida com até logo, né? Já que empréstimo a gente volta ao final dele. Tem jogo ainda, tem jogo ainda, time. Vamos acreditar. Olha o Pereba trazendo pra direita. Mas bateu com curva pra fora. Vamos, vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Levanta essa veia por baixo. O milagre do Walter. Ele salva o Cuiabá com uma defesa espetacular, mano. Fizemos tudo certinho ali com o Pereba. Bater rasteirinho pra dificultar o goleiro. Mas ele fez essa defesa um absurdo de defesa. Esse canteio 4 de acréscimo. Perebinha sai ali pra pedir uma bola curta. E é o que ele faz. Já domina na moral. Vem marcação tentativa ali. Era pra dar uma lambreta. Não deu bom. Lateral pro Sampaio. Pé de Pereba. Matada no peito. Desarmado pelo João Lucas. Outro lateral ofensivo pro Sampaio. Vamos tentando, cara. Eles estão mexendo, colocando mais um cara de defesa. Aí o Pereba. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Vai, mano. Vem marcação. Vem, cara. Vem. Tá com medo. Chama ali pro drible. Uma tabela, um, dois. Volta a jogada mais atrás. Recebe o passe. Rolou no Pereba. Bate em cima da marcação. Outra bola que sobra. Tentei. Cavar a falta. Imagina o que deu. Deu falta pro Sampaio. Malandragem do Perebinha. Ele virou o cobrador de falta do time, mas não deixaram. Aí eles vão cruzar. Então pede essa. Vamos, Pereba. Na canhota. Bate de novo na zaga do Cuiabá. E termina o jogo. Zero a zero. Último dia da janela de negociações, cara. E olha só. Pereba está de saída. Mais uma suposta oferta de um clube alemão. Agora o Freiburg está querendo. Além, é claro, do Hertha Berlin. O Sampaio Correia está com as finanças meio doloridas. O time não conseguiu acesso a Libertadores. E a folha salarial está pesando. O Pereba está evoluindo. Está pedindo um salário maior. Porque, é claro, mano. Ele está merecendo com 81 de overall agora. Vamos ver o que vai ser resolvido disso tudo. Além da Chapecoense, Freiburg e Hertha Berlin. Tem outros times interessados negociando aí por panos baixos, mano. Escondidos por baixo dos panos, né. Melhor dizendo, o nosso empresário está resolvendo tudo isso. A janela fechou, mas a gente segue jogando aqui. Oferta de empréstimo pode ser aceita após o fim da janela. Vamos ver o que dá, mano. Agora de titular contra o Cuiabá. Zero a zero, primeiro jogo. Só a vitória interessa para a gente avançar a próxima fase. Já tem o Sampaio correndo. O Pereba apareceu. Posição legal, posição legal. Vamos, o Pereba. Meu Deus, ele defendeu. Perdemos o gol. Essa que é a grande verdade. Esse canteio ali, vem bola curta. Pereba domina. Levanta. Quase, quase o gol. Mais uma para o Sampaio, o Perebinha. Vamos no talento, vamos na tabela. Pede, pede, devolve, devolve. Bolão do Pereba, ele furou. Ele chutou torto demais. Que chance. Perebinha correndo por fora. Marcação vem. Ele ameaça ir para lá. Vamos lá, vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Deu o lençol nele mesmo. Marcação não chegou para tomar. Ele segue pressionado ali. Tenta achar espaço. Todo mundo marca. O toque é bom. Agora, demorou, eu fiquei impedido. Pede mais uma. Pereba. Levantou, rolou para o meio. Outra bola que não chega. E termina o primeiro tempo. Segunda etapa está em andamento. Está o Pereba brigando no alto com o Paulão, mano. É apelação isso. Vai tentar na primeira. Joaquim desarma na segunda. Bola para o Sampaio. Aí o Pereba corre. Nossa, bola boa do jeito que ele adora. Chegou cruzando. Defesaça do goleiro. Pereba está ali, ó. Boa bola com ele. Ameaçou. Trouxe ela. Vai chutar desarmado uma, duas vezes. Juizão. Deu vantagem. Eu não quero vantagem. Eu quero a falta, mano. Aparece. Jorge entrou em campo, hein, mano. A gente sempre joga bem com ele. E que bola do Pereba, Jorge. Gol do Sampaio. Para levar o time à próxima fase. Esse golzinho basta. O Sampaio vem correndo. Perebinha sozinho. Na trave. No rebote. Jorge também perde. Meu Deus, cara. Eu esperei. Estava numa banheira tremenda. Esperei posição legal. Pedi a bola na medida. Uma sapatada na trave. Nosso primeiro gol na terceira temporada não quer sair. Ganha o time, ganha. Pereba ali. Já pediu a frente. Agora vai. Agora vai nessa canhota. Mais uma na trave. E o rebote está lá dentro. É gol do Sampaio Correa. Gui, campanha. 2 a 0. Sampaio do contra-ataque está adorando. E tem mais uma tentativa. O Jorge desarmou. O Perebinha. Agora é o teu. Agora é o teu, meu garoto. Girou passeio. Reboletion do Perebinha. 3 a 0. Sampaio Correa. Lateral para o Sampaio Correa. O Perebinha já pede. E vem domínio. Vamos lá. Chapelo. Que isso, Perebinha. Ainda cabe outro. Cabe mais um quarto. Quem sabe vem bola. Nossa, mano. Não foi para a gente. Mas agora vem. Olha o Perebinha de novo. Se engraçando para cima da marcação. Ele está ensaboado. E se essa desse certo, a gente ia pegar já mandando para o gol na veia, cara. Partidaça do Perebinha. Com certeza o melhor em campo. Está a câmera focada no cara, mano. Partidão mesmo. E pode ser o último aí com a camisa do Sampaio. Nota 7 para o garoto. Só foi o Perebinha ganhar um pouco de massa muscular, mano. Que a gente conseguiu avançar aí de boa. Fazer as jogadas. Para quem está perguntando sobre o overall do Pereba. O contato físico que ele está monstro. Chegou a 90 agora, cara. Velocidade está 86. Aceleração 79. E realmente, mano. O empréstimo deu muito certo. É claro que o Sampaio queria permanecer com o Perebinha nessa temporada. Mas é a questão financeira. Eles estão emprestando o nosso mini monstro para a Chapecoense. Que, se eu não me engano, realmente está na Libertadores. O Perebinha tem um contrato aí de empréstimo de um ano. Após isso, ele vai retornar ao Sampaio. Ou será vendido em definitivo. Ou para a Chapecoense. Ou para outro time. O Sampaio quer ganhar a sua parte, é claro. Já que eles que revelaram o nosso mini monstro. Vamos dar uma conferida aqui, mano. Estamos eliminados aí da Copa do Brasil com a Chapecoense. O time já foi eliminado. Mas vai começar a pré-libertadores. E o adversário nosso é o Argentinos Juniors. É claro, da Argentina. São dois jogos. Vocês estão ligados. Se a gente conseguir levar melhor nos dois. E estaremos na fase de grupos da Liberta. Se o time quase conseguiu a vaga direta aí com o Sampaio. Dessa vez agora é nesse empréstimo com a Chapecoense. Diz aí o que vocês acharam. Se o Perebinha vai se dar bem por aqui. Ou ele vai se dar mal. Tamo junto sempre. E até a próxima, mano. Com muito mais emoção. Os treinamentos seguem juntos. E estamos há 15 dias de adquirir mais uma habilidade especial. E que é a última, né? O controle de cavadinha. Esse vídeo foi mais curto. Mas o próximo a gente volta com tudo. Fazendo a estreia na Chapecoense.